Vamos fazer uma música da gente agora, só nós. Essa música se chama Asas. 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 Se sua imaginação não tem uma dimensão, você pode andar por aí, uma caça de aventuras. Só é amor e volta, vem no lugar e volta. Só é amor e brinquedo, como pode passar. Se sua imaginação não tem uma dimensão, você pode andar por aí, uma caça de aventuras. Desde então eu só chegar e vou me educar de terra. Abre os braços da nua, mais se assurve e viaja, uma das das dagöres que já não há de casar. fulsca, que depois tem sonhar. Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Vá, 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 às vezes o mês viajou Vou estar aqui, já vou voltar Vou estar aqui, já vou voltar Vou estar aqui, já vou voltar Vou estar aqui, já estou aqui Yeah! Ah, ah! 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 Ah, ah!